Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charles Santos, o vídeo de hoje vai ser lançado ao Bruninho da Praia, que ele respondeu aí o DJ Ruivo, né? E eles tão aí se zoando, né rapaziada, umas paradas aí, eu vou até mostrar tudo pra vocês, mas antes eu vou contextualizar, certo? Então já vai deixando o like aí, acompanhando o meu canal 2, ô rapaziadinha, vamos sair do 666 inscritos lá, mano, vamos bater 667 pelo menos Tá foda a família, vai dar uma força aí pra nós, mano, o primeiro link da descrição aí é só se inscrever lá, certo? Cara, tá rolando toda uma repercussão, que é o seguinte, o dono da Love Funk, o Hattori, um dos donos, ele quer, né rapaziadinha, fazer uma luta oficial, né? Com o próprio dono da GR6, ele quer fazer uma luta toda, como ela lamentada, enfim, com o juiz e pá, ele quer fazer, né rapaziadinha? Ele tá repercutindo bastante isso aí com todos os caras, né? Eu vou colocar aqui pra vocês entenderem direitinho, beleza? Só pega a visão aí, não esquece de já deixar o like Vou lançar uma parada aqui, vai ser mil graus, vai ser uma luta, uma luta, o rato tá desafiando o Rodrigo GR6 com uma luta de boxe, entendeu? Nós vamos botar uma arena, o rato e o Rodrigo GR6 com uma luta de boxe Faz daqui três meses, vou dar até tempo pra ele treinar, entendeu? Pra ele treinar Ô Rodrigo GR6, aceita a luta, faz favor aí Aceita Vai ser um bagulho mil graus É tipo o índice, o índice e o copão, né? Eu só vou te bater só um pouquinho só, entendeu? Não vou bater muito não Então, o desafio tá lançado Vamos ver se você pelo menos é o nome de falar que aceita o desafio, certo, irmão? Venha, venha, venha Então, cara, é isso que tá mais ou menos rolando Aí o da praia, né, rapaz, ele falou que apostava ali no rato Que o rato ganhava essa briga aí, entendeu, tropa? Só pega a visão Salve Eu da praia na visão Ó, que bom chapar quente aí Ô, rapaziada A caminhada é o seguinte Aí, Paulo da capital, você apostou lá quanto? 20 mil, apostou 15 15? Ela vai apostar 25 aí no... Não, 30, ela vai apostar 30 mil Ela vai dobrar Ela vai dobrar Aí, a caminhada é o seguinte Ela vai apostar aí no rato O Nego Léo tá na briga também, ó Pode vir qualquer um, Erdo Pode vir qualquer um, Nego Léo O Nego Léo é uma massa, esquece Eu aposto o Negão com... O Negão falou que vai amassar Nossa, esquece O carro, vai passar aí maciço, hein É o bloco do bambu passando Aí que aconteceu, né, rapaziadinha O Ruivo, ele meio que tava já zoando ali meio que o rato junto, sabe Tava zoando o rato E nessa parada que ele falou, não tinha a ver com o da praia, tá ligado O Ruivo falou, olha, os lagartos aí, não sei o que, pá 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 Ele tava zoando junto com o próprio rato, né Que eles até trocam ideia junto, né De uma forma que um tá repostando a história do outro Dá pra ver que é amigável, né Enfim, só pega a visão aí O Ruivo meio que zoando a cena dos lagartos, pá E aí, rato love funk Esses teus lagartos tá foda, hein Tá foda, ó Tu aguenta um fight Manda deixar aqui na baixada, encostar aqui, ó Tô morrendo de medo desses lagartos aí Largato Cuidado, hein, rato Esses lagartos tá foda, hein, viado Sai da toca É nóis Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Botar esse teta murcha aí, mano Quer sair no fight com quem? Quer essa teta murcha aí Nem sei quem é, Cleitinho Cleitinho largato Ô, ô Vai endurecer a teta primeiro aí Que essa teta tá caída, viado Parecendo a teta da Desi Gonçalves, caralho Tá com a teta da Desi Gonçalves Esse tal de Cleitinho aí, ó Não pode, mané Atingi o restaurante ao choto do Gonzaga Tá vindo de Ana Costa e Santos Agora pra complementar aqui o seguinte, véi O da praia, né, rapaziadinho Ele chegou e falou sobre essa cena aí dos lagartos, né Só pega a visão Ai, meu Deus, viu Logo cedo Já acordo com os outros falando Ah, não sei o quê Vê se seus lagartos aí tá foda Não sei o quê Ô, Rui Sai do pau, coruja Sai do pau Sai da bola do Rodrigo Que se o Rodrigo olhar pra cima, fio Você vai tá lá embaixo Lá na bola dele, lá Entendeu? Paga de uma parte de caminhada Cadê seu sete, seu coquetel? Ô Faz sabor, tio Vai cuidar da sua vida Vai produzir música, fio De ver se você ficar se intrometendo Nonde ninguém te chamou, não Ninguém nem te deu palpite de nada E você tá lá Falando bosta pra cara Vai cuidar da sua vida Vai, não Vai fazer música, fio Coisa que você não sabe fazer Tá vinte anos no bagulho Estourou só o cafunga Isso que é foda Vai lá aí, Madruga Embaça na dele, moleque Falou o que quer na internet Quando chama pra trocar as ideias Não pode Tá tomando remédio Tá fazendo alguma coisa Ah, já tô com a cartela de remédio Aqui do lado Olha aqui O bagulho tá louco Mas pra falar da vida dos outros Ele é o primeiro Meu Deus, mano Em pouco tempo já O próprio Ruivo respondeu, né Vamos lá, rapaziada Caramba, hein, mano Aí o tal de Bruninho da Praia Vou falar um negócio pra você, mano Eu nem vou ficar pautando muito Aqui, tá ligado, irmão Que você sabe como que foi as ideias lá Com o Leto, comigo lá, né, mano Eu não vou ficar aqui pontuando nada não Entendeu, Bruninho da Praia Que você sabe como que foi as ideias lá, né, parceiro Você fala que o Ruivo tomou remédio Mas quem tava se tremendo todo lá Não fui eu, né Eu não vou ficar nem pontuando Atenção, contratantes Vamos contratar o show do Bruninho da Praia Porque ele tá precisando de show Pra pagar o aluguel dele Que nem apartamento próprio ele tem ainda Então Ele é um iludido Você é um iludido, Bruninho da Praia Que acha que tá estourado E eu não babo ovo, não Eu tenho parceria com a GR6, meu amigo Eu tenho sociedade Sabe o que é isso? Entendeu? Você tá agora posado aí no long Porque é o único que tá te dando atenção aí Porque todas as produtoras que tu pulou Engalho, engalho Ninguém te quis Por causa das tuas atitudes Entendeu, meu amigão? Eu não vou ficar perdendo tempo contigo, não, parceiro Meu tempo é dinheiro, entendeu, meu parceiro? Eu acho que tá precisando saber de que pra você, amigo Show Muito show Coisa que você não tem Que você acha que tá estourado no funk Quem falou pra você que você tá estourado no funk, meu amigo? O teu show ninguém canta uma música tua, cara Que história que você tem no funk? Você canta mal, cara Nem afinado você é, cara Me mostra aí que você tá estourado aí, amigão Se você tivesse estourado Você não tá nem dando audiência pra mim, sabe por quê? Eu tava numa resenha com o rato Aí, rato Tá vendo? Tava numa resenha com o rato Uma resenha Largato Falou em largato A carapuça serviu pra você, Bruninho Então Você se manifestou todo Se manifestou todo Falou lá Largato Ele já logo se apresentou Ô, amigão Pega a visão, amigão Respeita os mais velhos Respeita, tá? Porque quando a gente tava no funk Você não tava fazendo nada Você tava falando, amigão Respeita os mais velhos Respeita, tá? Porque quando a gente tava no funk Você não tava fazendo nada Você tava fumando essa maconha velha tua aí Entendeu? Agora, rato Põe o Bruninho aí no evento Bruninho da Praia versus o Dier Ruivo Põe no evento Vamos fazer a aposta Eu não sei não, hein Se bater um vento nele O vento leva ele Olha aí Da onde que tu é, irmão? Marapé, irmão Cuidado Cuidado, hein Na próxima vez tu não vai correr, não Vai ficar se tremendo todo, não Vou botar os pitbull pra te pegar Põe o Bruninho da Praia Vou pegar esse baterente aqui Eu vou socar em você Aí no fim aconteceu o seguinte Os outros MC mandaram vídeos O Rander e o Ruivo Junto com o da Praia Que ele botou nos stories Só pega a visão Eu já perdi a paciência com você, irmão Eu já perdi a paciência com você Tô perdendo a paciência com você, irmão Eu tô perdendo a paciência com você, irmão Eu já perdi a paciência com você, irmão Eu já perdi a paciência com você, hein Então, Tropinha Resumo do vídeo de hoje é esse Cara, se você viu esse vídeo e gostou Não esquece de deixar aquele like maroto Se inscrever no canal Ativar as notificações E compartilhar pra todo mundo Valeu, Tropa Só fé em Deus aí Tamo junto